Problemas contábeis na Americanas, eu não posso falar fraude porque eu tenho medo de ser processado. E todo mundo me perguntando, Bruce, você tem certeza que não existem problemas contábeis nas outras empresas? Como eu me protejo? Como eu fujo de coisas que aconteceram, por exemplo, com a Americanas? Roda a minha. Mas antes de começar, a gente tem aqui um relatório especial escrito pela Daniele sobre os três melhores bancos para você investir nesse momento. Aí você vai falar, puta, Bruce, mas os bancos vão tomar prejuízo das americanas. Cara, não, né? Os bancos vão sim tomar um pouco de prejuízo com americanas, mas assim, é um negócio minúsculo que vai durar um trimestre e o pessoal já bateu bastante nos bancos por causa disso. Então aproveite que bancos são ótima oportunidade nesse momento. Então vamos lá. Crise na Americanas, problemas contábeis. Não é a primeira vez do Grupo 3G com problemas no balanço. Aí muita gente fala, ô Bruce, quais são as empresas que a PwC, a Price, Waterhouse, Coopers, inglês, necessário, a auditoria, a empresa de auditoria que é auditor a Americanas, quem que ela audita na bolsa para a gente não comprar essas empresas? Eu falo, cara, assim, não faz nenhuma diferença a empresa de auditoria que audita as empresas. A empresa de auditoria não pega nada. Tem as, antigamente, né? Acho que antes dos anos 2000, mais ou menos, tinha as Big Five, né? Que eram as cinco grandes. E aí a Andersen faliu ou saiu do mercado ou foi embora porque ela auditava a Enroll. E aí deu um mega escândalo, os caras esconderam documentos, queimaram documentos, foi um rolo. A Andersen basicamente foi para o buraco. O que aconteceu com o pessoal da Andersen? Foi trabalhar na PwC, na Ernst & Young, também é outro inglês necessário, na KPMG e na Deloitte, que são hoje as Big Four, né? Que são as quatro grandes auditorias. Ah, então eles pegam todas as, todas as fraudes contábeis, todos os problemas contábeis que acontecem por aí? Nananina não. Inclusive, no seu Netflix ou no Netflix próximo de você, se você é daqueles que dá uma roubadinha e rouba a conta de outra pessoa, rouba a senha de outra pessoa, tem dois filmes muito bons justamente sobre escândalos e fraudes e tudo mais. Um é na Alemanha, você fala, não, esse negócio só acontece no Brasil. Não, só acontece nos Estados Unidos direto, o tempo todo. Acontece também na Alemanha, o escândalo da Wirecard. O Wirecard era a maior empresa alemã do setor de tecnologia, um negócio absurdo. Ela era gigante no índice deles, o DAX, que é o índice alemão. Então, assim, na Alemanha aconteceu uma fraude gigantesca, a empresa quebrou em coisa de uma semana. E não era só fraude contábil, era assim, eles lavavam dinheiro, era uma zona. Veja a série que é interessante. Agora eu não lembro se é um filme ou se é uma série, mas eu acho que é uma série. E o escândalo do Madoff também, né? Que é um negócio, o Madoff fez um negócio mais fácil do mundo, foi o pior golpe de todos os tempos. Mesmo assim, deu muito certo e acabou sendo um dos maiores golpes do mundo, né? Eu acho que o maior golpe do mundo, de 60 e tantos bi de dólar, um negócio muito... Mas assim, o documentário é muito bom também, assista. Acontece muito, acontece nos Estados Unidos com o Madoff, por exemplo. Acontece na Alemanha com o Wirecard. Aí você fala, pô, Bruce, você não está ajudando, cara. Você quer que a gente invista em ações e você vem me falar que esse negócio acontece em todo lugar, todo mundo cai nisso, que é impossível prever? Não. Na verdade, é impossível sim prever, mas você tem indícios que você pode ir atrás para olhar. Por exemplo, o maravilhoso Warren Buffett, que já caiu também em fraudes, inclusive na Heinz, que é do Grupo 3G, eu vou falar depois. Fala assim, durante os anos, Charlie, né, que é o fiel escudeiro dele, Charlie Munger, e eu observamos muitas fraudes, muitas fraudes de contabilidade, né, de balanço financeiro, de tamanho gigantesco. Poucos das pessoas que fizeram foram punidas, algumas nem foram censuradas, né, algumas nem foram, tipo, proibidas de fazer algumas coisas. É muito mais seguro roubar muito dinheiro de uma vez do que pouco dinheiro com uma arma. Quer dizer, ele está falando, se você quer roubar uma loja com uma arma, é muito menos seguro do que se você fraudar um balanço e roubar milhões ou bilhões de dólares, né, como a gente está vendo aí. Então, assim, o Warren Buffett está preocupado com isso, já caiu nisso, mas ele tem algumas dicas para a gente. Vamos lá. Primeira, cuidado com contabilidade agressiva. Eu não achei uma frase específica dele sobre isso, mas ele fala bastante disso. O que ele fala sobre contabilidade agressiva? Aquela empresa que tem, digamos assim, metas mais agressivas, que, tipo assim, tentam usar o balanço de uma forma mais benéfica para a empresa, ao invés de ser conservadora na hora que ela reporta os resultados, sim, as empresas conseguem reportar resultados com uma grande flexibilidade, então a empresa consegue, não, então tira um pouco daqui, passa ali e tal. Tem muita... as regras contábeis não são preto no branco, né, tem muito cinza. Então, as empresas conseguem mudar algumas coisas para lá e para cá e é absolutamente normal, toda empresa faz isso, sempre fez e é o que acontece. Algumas empresas são mais agressivas, outras empresas são mais conservadoras. Olhando a agressividade da empresa, quando ela reporta resultados, você consegue saber quais são as empresas que estão mais propensas a ter uma fraude. O grupo 3G sempre foi absolutamente agressivo quando eles reportam a contabilidade, quando eles reportam os balanços. Então, assim, a gente já teve uma fraude na Heinz lá fora, né, que fez um acordo de 72 milhões de dólares para encerrar a investigação, quer dizer, o Warren Buffett acabou de falar, né, que o pessoal nem é punido direito. Agora a gente teve a Americanas, né, que é um problema contábil, a gente não sabe ainda o que é, né, vamos ver. E a LL, que também era uma empresa do grupo 3G aqui no Brasil, teve um problema, não foi um problema, né, mas quando ela foi comprada pela Rumo, que ainda negocia na Bolsa, a Rumo teve que mudar os balanços anteriores porque tinha coisa ali que, digamos, estava fora de lugar. Não foi um grande problema porque ela já tinha sido vendida e tudo mais, mas, assim, a Rumo teve que dar uma ajeitada no balanço. Então, assim, três casos de problemas contábeis no mesmo grupo. Então, assim, se você investe na Bolsa, compra Ambev, por exemplo, Imbev lá fora, né, aqui tem também o BDR de Imbev, São Carlos, que também é do grupo, vai ter alguma outra empresa do grupo que eu vou esquecer agora, ou Heinz lá fora também, assim, este grupo tem histórico de muita agressividade no balanço. Vai ter mais fraude? Cara, eu não sei, não tem como saber. É super difícil achar. A gente viu em Imbev, né, como foi muito, tipo, assim, passaram-se anos na empresa com uma, assim, uma fraude que não era óbvia, mas, assim, ela era tão melhor que as competidoras dela que era, digamos assim, existiam grandes suspeitas. Só que aí foi lá, o Squadre fez um relatório de 100 páginas que ninguém leu justamente para descobrir as fraudes de Imbev, né. Então, assim, não é fácil de achar, mas você pode se proteger sendo conservador, né. Você fala, cara, então eu vou comprar empresas que são mais conservadoras na forma de reportar no balanço. A probabilidade de eu cair numa fraude é menor. Você pode cair numa fraude? Pode. Assim como o Warren Buffett também caiu. Por exemplo, ele comprou um banco americano, chama Wells Fargo, é um banco gigantesco nos Estados Unidos, e os caras fizeram, não uma fraude no balanço, né, não foi uma fraude contábil, mas, basicamente, eles inventaram abertura de contas. Eles pagavam as pessoas, né. O Charlie Munger, que trabalha com o Warren Buffett, fala um negócio que é muito interessante. Diga-me os incentivos e eu te direi o resultado. É basicamente isso. Eles pagavam bônus para as pessoas para abrirem contas nesse banco, né, que chama Wells Fargo, nos Estados Unidos. E o que os gerentes do banco faziam? Abriam milhares de contas. Eu quero abrir a conta para o cachorro, para a avó, para a sogra, oito contas para a sogra. Abri a conta para a porta dele, para o apartamento, para a bicicleta, para o touro dele, que ele tinha em cima da mesa. Nunca na história americana se abriram tantas contas, porque, claro, o pessoal queria um bônus por abertura de conta. No final era fraude. O Warren Buffett acabou vendendo a posição dele no banco, tomou um prejuízo e tudo mais. Mas ele não carrega a posição, principalmente quando tem fraude, né. Então esse é um ótimo exemplo como dá para acontecer mesmo em empresas. Agora eu não sei se a contabilidade do Wells Fargo era agressiva ou não, mas essas metas muito agressivas que puxam as pessoas a fazerem coisas, talvez passando a linha do razoável, né, do dentro da lei para alguma coisa fora da lei, pode ser perigoso. Então fique de olho também nisso. Outra coisa que a gente pode usar, que é muito interessante, que o Warren Buffett usa é procure por empresas com altas margens de lucro. Por quê? Porque as empresas com altas margens de lucro têm o benefício de serem conservadoras na hora de reportar resultados. Porque assim, 0,1% de lucro a mais ou a menos não faz diferença. Agora, para uma empresa que tem a margem de lucro pequenininha, 0,1% de lucro para mais ou para menos faz uma grande diferença. Esse é o caso de americanas? Esse é o caso de americanas, de Magazine Luiza, de Via Varejo, então você pensa, nossa, todo o varejo brasileiro então é ruim, assim, o varejo online, né? Eu diria que é arriscado investir nessas empresas porque a margem de lucro é muito baixa. Então assim, elas têm um incentivo muito grande para que o lucro apareça, entendeu? Para que não dê um prejuízo. Porque senão sai no jornal, né? Vocês já viram como é que jornalista reporta. Prejuízo de não sei o que lá. Se sai um lucro, é lucro de não sei o que lá. E não adianta falar que é 1 milhão, 100 milhões. Prejuízo para lucro tem uma diferença brutal. Então assim, as três têm margens muito baixas. Americanas agora está com uma margem de lucro de 0,15%. Quer dizer, lucro sobre receita deles é um mísero 0,15%. Magazine Luiza está com menos 1% e Via Varejo está com menos 0,5%. Mas eu coloquei um gráfico aqui, então dá para você ver a longo prazo, aqui é 4%, tá, pessoal? Então assim, a margem de lucro das varejistas é muito baixa. Inclusive o Warren Buffett também já falou que o varejo como o conhecíamos, né? Não vai continuar a mesma coisa. Por quê? Competição. Por que a margem de lucro das varejistas brasileiras é tão baixa? Competição. Porque tem muita varejista para pouco consumidor. Consumidor brasileiro, o PIB está no buraco, o juro está alto, a economia não anda. O varejo está tentando vender as coisas, mas assim, tem muito mais oferta do que demanda. Os caras, a competição fica alta demais. As margens de lucro vão para o buraco. Além dessas três, ainda tem Mercado Livre, ainda tem Shopee, ainda tem AliExpress, ainda tem Amazon e ainda tem um montão de outras varejistas que estão também no online competindo com essas empresas. Então assim, muita competição, amassa margem de lucro, muito cuidado com empresas com margem de lucro muito baixa, que é o caso das varejistas brasileiras. E você, conta para a gente, você já caiu em alguma história de fraude? Já comprou IRB, antes da fraude, né? Comprou Americanas? Você tem Ambev, está preocupado? Assim, eu sinceramente não teria. Acho que a empresa não tem por que ter algum problema contábil, é uma empresa muito sólida, mas a agressividade no balanço do 3G é meio preocupante. E comente aqui sobre o que você quer saber na próxima semana. Um abração e tchau, tchau.